A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fogo! Olha, Capitão! Acerta o disparo, vem ali! Caçadores de piratas! Bronto para a pirata! Vem ali, Capitão! Vem ali! Arrinha sobre joalhestes e golpes! Soltar para a carreira! Eles nos pegaram, Capitão! Fogo! Diminui o vento! Ele é mais alto em sucesso! Fogo! Subias aos maços! Arrinha a vela! Fogo! Eles estão perto demais! Fogo! 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 O meu disparo deixaria corrigir! Fogo! Fogo! Cópias! Veláxios! Sobrejoaneiros! Estão atirando, Senhor! Levamos alguns disparos, Capitão! Fogo! Rizaram encurtar todas as velas! E descarem as vestas! Fogo! Olha, Capitão! A minha disparo vem ali! Algumas... Soltar e ajustar! Estão atirando, Senhor! Fogo! Espara, Capitão! Vem ali! Altão sinal, Capitão! Fogo! Ele é mais fraco ali, Capitão! Recebendo o dano! O grado está pronto para enganchá-lo, Senhor! Estão! Velas! Alivie os mastros! Quanto mais velas puderdes! Olha, Capitão! As ervas disparam bem ali! Estamos prontos, Senhor! Fogo! Droga! Errei! Recolher velas, Mistai! Soltar todas e ajustar para o vento! Recebendo dano! Fogo! Recurtar velas! Sai da mão! Acerta-nos ali, Senhor! Vai derrotá-lo assim! Velas e salvejoletes! Estamos prontos, Senhor! Tirá-nos do vento! Mais problemas, Capitão! Colocai vento nas mestras! Fogo! Vai também, Senhor! Dispara, Capitão! Vem ali! Fogo! Cunhos de vela prontos! Pegai o vento! Sem pedaço! Recolher todas! Mestras soltas, vamos! Isso! Isso! Ganhou o vento! Fogo! Retirar as merdas do vento! Pronto para atirar, Senhor! Fogo! 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 Apontando-o agora, Senhor! Recurtar velas! Tirá-nos do vento! No aguardo de ouro! Cada pedacinho de pato ao vento! Rizar, dá-ves e melão! Solta-os todas! Vereis o jantar dos cães do mar! Fogo! Olha, Capitão! Aperta o disparo! Vem ali! Fogo! 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 Velas mestras! Arrear todas as velas! Gáveas! Velaxos! Sobrejoletes! Laterais! Risar, gáveas! Sois todos homens fortes! Diminuem o vento! Aradio, Capitão! Puxa-os para o inferno, rapazes! Puxa-os para o inferno! Arrear todas as velas! Atuais! Arrear todas as velas! Arrear todas as velas! É isso aí.